Compartilhando a tela, compartilhando a tela, Builderall, Builderall por apenas um real. Todas as ferramentas de marketing digital em um só lugar, para você criar e promover e vender online. Aqui está, aqui é Builderall, entendeu? Ok? Muito incrível essa plataforma, incrível mesmo. E aqui, comece agora, comece agora. Abaixa aí da descrição deste vídeo, vai estar aí como começar agora. Então, como a Builderall é diferente e como está mudando o setor? Como? Aqui o nosso CEO, Érico Salgado, com o dadudo da Builderall, está dizendo assim. Opa, os cachorros estão acuando, mas não tem importância. Tudo é uma questão de compromisso com a qualidade e a experiência do cliente. Porque, enquanto todos os concorrentes estão focados em vender o sistema de automatização, nós estamos focados em apenas duas coisas. Excelência em qualidade do produto e excepcional a experiência do usuário. Então, essas duas qualidades é importantíssima. Que, né, isso aqui, ó. Excelência de qualidade dos produtos, do produto e excepcional a experiência do usuário. Portanto, 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 quando você, portanto, quando você compra uma conta Builderall, você se cadastra aqui abaixo, aqui, por exemplo, aqui, nessa hora com um real, esse mês um real, mês que vem vai ser 149. Lembrando isso aí, ok? Então, não estou vendendo historinha, não. Nem blá blá blá. Estou aqui mostrando uma tecnologia de sofisticado e mostra a ponta para o seu negócio. É aqui, como fala aqui, ó. Portanto, quando você compra uma conta Builderall, sabe que possui um setor de tecnologia de ponta do seu negócio. Além de incríveis atendimentos ao cliente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Somos a única plataforma do mundo que oferece uma ligação individual e acompanha com um especialista da Builderall para garantir você e que você saiba como iniciar e colocar o seu negócio online. Está aí a palavra do nosso senhor, Érico Salgado. Ok? Então, para gurus iniciantes, seja estratégica de marketing simples ou sofisticada, a Builderall tem todas as ferramentas que você precisa para colocar em prática e rápida e fácil e profissional. Aqui está aqui, as pessoas simples. Então, introduz o novo, o novo, inclusive, construtor do website Builderall, Chita Builder, Pitcher Pitcher, responsivo, tecnologia, tecnologia, Pitcher Pitcher, responsivo, Chita Builder. Está aqui, né? Nunca foi tão fácil criar páginas modernas, incríveis e rápidas. Crie seu website, página e funi de venda com Chita 100% tecnologia de arrastar e soltar fácil e prático. E para otimizar o seu tempo, tudo será ajustado automaticamente com a tecnologia responsiva aos dispositivos móveis e tablet ou qualquer outro. Prepare-se para ver as páginas de sites incrívelmente rápidas e suas conversões mais rápidas. Simplesmente não pode ficar melhor, fácil de construir, funciona em qualquer dispositivo. E agora, as páginas mais rápidas da internet, comece seu negócio, comece seu negócio. Você nunca viu um website de tamanho como esse tipo, performance, o Builderall está quebrando os recordes da velocidade. Olha aí, olha aí, ó, aqui está aí, ó, pingo websites, pede teste, vai lá no Google lá e faz isso aqui, esse teste aqui que vai estar lá, esse teste. Mas todas as outras ferramentas mais visitadas que você nunca viu, construtor de sites responsivo, construtor de funil de Chita, Acessa a área de membros limitada, móvel perfeito, construtor de blogs, com um real você pode ter tudo isso aqui em um mês, você vai conhecer todas essas plataformas aqui. E após isso, aí, se você querer ficar conosco, eu como afiliado prêmio, querer ficar conosco, você vai estar apagando o que eu estou pagando. Eu não pago essa quantidade, pago sim, mas vitalício com uma promoção que eu entrei e estou até hoje, super check-out, super... Então, vemos outras ferramentas, opa, super check-out para construtor de vendas afiliados, opa, isso aqui que eu gosto, ok? Então, é muito incrível essa plataforma, tem vários, 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 poderosos e mais fáceis. Ok? Na próxima, na próxima, estarei falando sobre esses negócios mais, ok? Então, tem tudo isso, comece agora, comece seu negócio online agora, ok? Obrigado.